Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Esse vídeo eu não vou fazer direto, eu vou fazer sem introdução, sem nada, porque hoje eu tô muito mal da gripe, os próximos também vão fazer mais diretaço assim, pessoal, porque tá ruim, tomando remédio ainda, acho que eu tô com a imunidade baixa, por isso que peguei essa gripe. Vamos ler agora a reunião de Edir Macedo, tá bom? A reunião, não sei se é de Edir Macedo, eu só recebi a reunião do pastor, vamos ver se talvez seja o Renato que fez, não sei, mas se você não se inscreveu ali no canal, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e por favor nos ajude compartilhando os nossos vídeos, tá bom? E pra você que ainda não ajudou a gente naquele projeto, projeto Mãos que Ajudam, nós estaremos fazendo hoje uma entrega de cestas básicas em uma instituição que eu escolhi e eu vou bater foto, vou fazer, já mandei lá no grupo e se você quiser ajudar, todo mês nós estaremos fazendo esse trabalho, tá bom? Vamos ao vídeo. Bom, então vamos lá, vamos ler aqui a reunião de Edir Macedo, diz assim, Olá Marcelo Roque, hoje não foi com o Renato Bombado e nem com o Velhote Macedo, olha só, não foi nem com um nem com o outro, hoje foi com o foragido da África, Bispo Gonçalves, e durou 20 minutos, hum, olha, que chapa, não sei o que eu tô falando não, o pastor, o próprio pastor tá dizendo, foi com o foragido da África e durou 20 minutos, um pouquinho, ele não quis falar muito não, hum, depois veio o Velhote Macedo e durou uma hora, quer dizer, o Gonçalves fez um pouquinho e depois o Macedo fez mais um pouquinho, hum, vou tomar isso aqui antes que esfrie, faz uma hora que tá aqui e não tomei ainda, vamos lá, o bando está tudo em Brasília passeando e vai ficar uma semana de folga, vão ficar tudo de folga uma semana, né? O Gonçalves falou de provérbios da mulher adúltera e ele se esqueceu do adultério com a repórter da Record, olha só, o Gonçalves falou que um homem de Deus quando cai é como um sacrifício feito pela pomba gira e começou a falar de vários casos de adultério na Universal, de pastores que caíram, interessante pessoal, sabe o que é o interessante? Esses caras usam, é um ato falho na verdade, né? É um ato falho, procura saber o que é ato falho, procura saber, pesquisa aí ato falho, o que quer dizer? Ele tá falando de adultério, tá falando de roubo, tá falando de... E ele já cometeu as mesmas coisas, tá falando pra ele mesmo. Olha, vamos lá, Gonçalves. Aliás, o Gonçalves caiu alguém grande na Universal. Peraí, peraí, deixa eu ver aqui o que... Vamos ver aqui, Gonçalves. Ou o Gonçalves falou, deve ser, né? Gonçalves, tá escrito Gonçalves. Caiu alguém grande da Universal? Conta aí. Roque, temos que descobrir quem ou qual grandão caiu. É, ele perguntou, né? Gonçalves, caiu alguém grande da Universal? Bom, nós sabemos aí que o poderoso chefão lá da Espanha, o bispo Paulo Roberto, tá auxiliando o Cloclo nos Estados Unidos. Por quê? Nós sabemos o porquê, só não podemos falar aqui. E agora? Pelo menos por enquanto, porque temos que ter prova, né? Ai, Gonçalves, o Gonçalves, Gonçalves, o homem que ia tirar roupa na frente de todo mundo, tá falando sobre adultério. Ô, Gonçalves, vou dar um negócio pra vocês, pra você principalmente, já que é você que fez a reunião. Você acha que os pastores são idiotas? Você acha que os pastores são burros? Você acha que os pastores são burros? Os pastores sabem de tudo. Você vem falar de adultério? De adultério pros pastores? Os pastores sabem. Os pastores sabem do que aconteceu. Depois começou o Macedo a falar de pastores e bispos que arrebentavam na oferta e que caíram. E mandou as esposas não darem confiança e nem ficarem de intimidade com nenhum bispo. Já viu, né, Roque? Caiu algum bispão adúltero. Vamos descobrir. Não vai aparecer. Vai aparecer. Pode ter certeza que vai aparecer. O Macedo falou que Deus, no dia do juízo, vai mostrar para eles o seu pecado diante de todos. Por isso que eu digo. Eles fazem pensando neles mesmos. Só pode. Macedo, você está lascado, então, diz o pastor aqui. Deus vai mostrar tudo o que você fez com o dinheiro do povo. Toda a sua avareza. Os bens que você comprou e a sua perversidade com os pastorzinhos. E o que estão fazendo até hoje com o Gladson? Quem vocês, ou que vocês e o bispo Marcos Pereira molharam a mão para manter o Gladson preso? Olha só. Macedo ficou mandando os pastores confessar seus pecados. Que ele iria dar uma chance para eles. Vai nessa. Vai nessa, pastores. Eles querem que você, pastor, chegue para eles e fale. Eu realmente investi em Bitcoin. Porque só o Macedo pode ganhar dinheiro. Só os líderes da instituição podem ganhar dinheiro. Só eles podem ganhar dinheiro. Você não pode. Pastor, você não pode ganhar dinheiro. Não adianta. Agora, confessa o pecado. Confessa as suas transgressões para o Macedo. O que me irrita mais é que o Macedo falou a vida inteira sobre o padre que pega a confissão das pessoas. Que isso aí é esquema. Que isso aí é errado. Que isso aí é só para saber o que está passando na igreja. E agora o Macedo está fazendo a mesma coisa. Pedindo a confissão de vocês. Confesse. Confesse. Mas não é confessar para Deus, não, gente. É confessar para eles. Para eles tomarem as providências. Porque se você não entendeu ainda, a instituição da Igreja Universal vai uma empresa. É uma empresa. E se você não dança conforme a música, você cai fora. E ponto. Acabou. Não importa se você tem um ou vinte anos aí dentro. O que importa é que se você está cumprindo com os requisitos dessa empresa. Aí sim. Vamos lá. O Macedo... Macedo. E você vai confessar os seus pecados para quem? Ele não pode confessar. Porque ele é o chefe, né? Ele é o chefe, não é? Ele não pode confessar. Ele é o bambambanda universal. Ele não pode confessar. E você, Gonçalves? Já confessou os pecados para o Macedo? Já confessou, Gonçalves, seus pecados para o Macedo? O Macedo falou que Deus vai jogar no inferno aqueles pastores que se rebelaram contra Deus e a obra de Deus na Universal. Rapaz, ô Macedo, se a obra do Altíssimo for a obra da Universal, então nós podemos jogar tudo no lixo. Podemos pegar a Escritura Sagrada e jogar no lixo. Se a obra do Altíssimo, do Criador, dos céus e da Terra, for a obra que você faz na Universal, olha, podemos jogar tudo no lixo. Porque daí não existe Deus realmente. Você querer associar a obra de Deus com a obra que você faz na Universal é muita cara de pau. É muita cara de pau. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Que saíram e não quiseram fazer a vontade de Deus. Marcelo, eles não quiseram fazer mais a sua vontade. E não a de Deus. Saíram por causa da sua hipocrisia. De ter tudo e ninguém pode ter nada da Universal. Só vocês. Só você. Você e a sua família, todos juntos. E os pastores não podem receber suas famílias em casa. Hipócrita. Prega o que não vive. Marcelo falou que o diabo fica 24 horas de olho nele. Verdade, Marcelo. Só te dando inspiração para fazer ruindade com os pastores e inspiração para comprar bens. Deus te abençoe muito, meu amigo Marcelo Roque. Então o diabo fica 24 horas em roda do Macedo, dando inspiração para ele. Compra bem, compra isso, compra aquilo, compra isso, compra aquilo. Ó, faz maldade com os pastores. Essa é a inspiração que o diabo tem dado para o Edir Macedo. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Dê o seu like. E se inscreva no canal, se você ainda não é um inscrito. Tá bom? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho